Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala galera, bom dia lindo, bom dia linda. No vídeo de hoje a gente vai tentar jogar um multiplayer. Por que? O skill based matchmaking tá simplesmente insano. Eu tô caindo em umas partidas bizarras, tipo umas partidas muito estranhas, que só tem cara de damasco. A partida inteira os caras tem damasco, basicamente isso. E também tem muito tempo que eu não jogo multiplayer, então eu não sei como é que vai estar a minha habilidade. Mas eu vou mostrar a classe pra vocês aqui. Cara, essa classe é fantástica. Eu usava essa classe muito no começo. Muito mesmo. É uma carzinha sem mira, ó. Vocês vão pôr essas paradas aqui. Esse bipé é opcional. Eu ponho ela assim pra ela ficar com a velocidade mais rápida possível. Aqui na coronha, vocês colocam a última coronha, beleza? Mas essa é a classe de car sem mira pra multiplayer. Car sem mira, multiplayer, hein? No rush. Aí vamos botar uma secundária aqui de Magnum. Cano longo, laser tático, gatilho de alta performance, snake shot e fita aderente pontilhada. Essa aqui é a Magnum sozinha, só uma. Eu usava ela muito no começo do jogo. Então testem essa classe aí, ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. E é nóis. Bora pro vídeo. Bora, meus consagrados! Só tem gringo na minha sala. Tá difícil de achar sala BR nesse modo aqui. Tô buscando o hard point. Modo hard point. Zona de conflito, é. Eu sempre esqueço o nome em português. Mano, esse modo aqui é simplesmente maravilhoso, velho. Ele é um modo muito bom, saca? E aí o que acontece? Eu tenho a impressão... Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Quando eu falo isso. Mas assim, eu tenho a impressão... E esses modos que você busca sem estar nessas playlists, eles estão descobrindo mais fraco um pouco, velho. Eu não sei dizer se isso é apenas uma impressão, mas cara, é bizarro. Porque se você for buscar um shoot house, essas paradas assim, mano, eu caio só com um cara doente. Só louco. Só maluco, assim. Porque esses caras sem noção. Os caras aqui, ó, de MP7 na mão, o cara pula sete vezes uma gunfight, velho. O cara desliza, o cara tem a mira perfeita. O cara soca esses caras. Então, o que acontece? Esse foi até um dos motivos de eu ter parado de jogar o multiplayer, velho. Porque, mano, é foda. É foda. Toda partida você tem que entrar hard. Ah, velho. É foda demais, velho. Você quer jogar de boa, quer jogar tranquilo. Não tem como. Do partida você tem que ficar assim, ó, suando, assim, ó. Campeonato! Tá valendo quanto? 80 mil! Então, o que acontece? Pra mim, esse multiplayer desse jogo tinha tudo pra ser um dos melhores, saca? O de toda a frentinha. Mas os caras cagaram nesse lance aí do skill base e do matchmaking. Tem outras cagadas colossais nesse jogo. O minimapa, por exemplo. Mas, mano, você até que... Você fala, não, beleza. Tá. Eu solto um vant aqui. Agora, o skill base e matchmaking, mano. Pra mim, é o que cagou com esse jogo aí. E é por isso que eu jogo mais Warzone do que multiplayer hoje em dia. E, sinceramente, eu não tenho estabilidade mental, não. Vou jogar esse aqui, o multiplayer. Eu vou tentar jogar um pouco mais de multiplayer. Assim, porque eu gosto mesmo, sabe? Mas, não dá pra fazer que nem antigamente. Por exemplo, vou vir aqui e vou fazer uma super partida. Uma partida fotona. Vou pegar uns clip aqui. Uns vários clip aqui. Uns five on. Uns clipão sinistro. Vou pegar uns strip. Não dá, velho. Vem, nas salas que eu jogo, eu pegar um quadfil, eu sou um cara muito foda. Um cara com mito, mito, mito. Peguei um quadfil. É tipo isso, saco. Ai, ai. Foda, viu? Olha isso. Olha os caras se tricando em cima de mim. Mas, velho, o vídeo de hoje, apesar dessa mini range aí no começo, minha reclamação, ele é sobre essa classe maravilhosa que eu gosto muito de jogar, que é a car sem mira e a magnum secundária, velho. Essa classe aqui é muito boa. Nossa, eu joguei demais com essa classe. Inclusive, joguei muito com essa classe. Olha isso. Mano, eu não consegui nem atirar nos caras mais, velho. Isso porque eu tô em lobby gringo. Tô em sala gringa, que normalmente sala gringa é um pouco mais fácil. Tô lá, 150 de ping. Normalmente a sala gringa é mais tranquila um pouco. Aí fudeu, viu? O bolt action não puxou. Lobby gringo tá difícil. Imagina os BR, mano. Que é tudo doente. Tudo sem vida. Hum, mentira. Aí fudeu. Não, não, não. Nossa, salvou o Ent Mate. Aí tu salvou o Ent Mate. Dona de conflito tá contestada. Tem um radarzinho. Onde o radar é esse? Não, não, não. O cara... O cara vem me caçar aqui, mano. Porra, gringo fodido. Olha isso, jogando em PC. Aí não, velho. Aí tu trollou, mano. Opa, opa. Ia. Eu ia acertar o terceiro ali, mas não deu. Esse cara é chato, velho. Cagão. Nossa, soltante cara aqui, velho. Meu Deus. Olha o cara aqui, velho. Nossa, caguei agora, viu? Agora eu caguei com todas as forças. Vamos vazado aqui, tá perigoso, velho. Cara, se vocês quiserem mais vídeos assim, de multiplayer, vídeos, ou de, os vídeos mais antigos eram assim, né? Só batendo um papo, conversando numa partidinha. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, comenta aí pra mim, que eu posso estar trazendo, beleza? Eu curto bastante fazer esses vídeos assim. Vou botar o resto dos gringos aqui, que os gringos devem estar achando que eu sou chinês. Eu gosto de fazer esses vídeos, não sei por que eu parei. Ah, não, mentira, eu sei, porque o multiplayer tá uma bosta. Só por isso. Porque os vídeos em si eram muito massa, velho. Muito foda. Aí é isso aí, né? Fazer o quê? Tipo assim, eu acho que o que mais me atrapalha também, é que eu não tenho tempo de ficar garimpando os lobbies, entendeu? Porque uma coisa que os youtubers fazem é garimpar a lobby. Como é que você garimpar? Mano, você vai... Você vai caçando até você achar um lobby bom. É isso. Se o lobby tá bosta, você sai. Basicamente, o que o que o cara faz? Aí o que acontece? Eu jogo pouco. Todo dia eu jogo pouco. Então, eu não tenho essa malícia de ficar buscando os lobbies massa, entendeu? Aí é foda. Mas, nossa, eu gostaria tanto que esse jogo aqui tivesse o skill base mais leve, igual os outros codes, velho. Ou, não sei se vocês lembram, velho. No WW2, por exemplo. Mano, aquele jogo era maravilhoso, velho. Eu podia jogar do jeito que eu quisesse naquele trem. Eu podia jogar zoando. Ah, eu ia jogar de pá. Eu ia jogar de pá. Ia bem de pá. Ia bem. Esse que é o lance. Agora aqui, mano, se eu quiser zoar, velho, não tem como. Não tem como zoar aqui, saco. Aí, vem, 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 vem. Pula. Vai pular? Não, aí trolou. Ah, mas ficar um míssil na cabeça dele tá assim. Aí é foda, viu, velho? Mas, assim, ainda dá pra jogar mais ou menos. Razoável, sabe? Razoável. Se eu, se eu jogar, assim, um tempão, multiplayer, eu consigo achar uma sala. Aí, eu acho que eu vou tentar fazer mais isso, velho. Vou fazer mais isso, porque tem uns caras que curtem pra caramba o multiplayer, né? O multiplayer é gostosinho, querendo ou não. É divertido. Opa, aí trollei, velho. Aí, eu trollei, velho. É com 24 pilzinhas. Olha isso! Mano, o cara tá de MP5 com uma faca de secundária pra correr mais rápido, velho. Nunca vi os caras fazerem isso no multiplayer. Só no Warzone os caras usarem faca, pauzinha, essas bagaças de secundária. Olha isso! Ô, eu falo da minha sala, vocês acham que eu tô zoando, né, velho? Mano, tem sala que eu jogo, não dá tempo nem de puxar a mira da sniper, velho. Na moral, tem sala que eu jogo que se eu pegar um padfídeo eu sou o cara mais foda do universo, mano. Vocês não têm noção. O tanto que o nível do bagulho tá elevado. Olha isso! Olha os caras de damasco, velho! Olha isso! Nossa! O cara me viu num milésimo de segundo e eu já tava morto, mano. Cê tá louco, velho. Tipo, mano, a minha crítica é o seguinte. Beleza, não tem problema quanto eu jogar contra os caras desses. Sempre teve uns caras desses, saca? Mas, porra, toda sala? Toda sala? Toda sala você me põe com uns caras desse, velho? Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Eu ia jogar na moralzinha, jogar de boa, tranquilo. Olha, olha, olha a lavada que nós tomamos, velho. 250 a 70, velho. 250 a 70. Não consegui pegar gripe nem nada. Mas, é isso aí, velho. Eu vou tentar jogar mais multiplayer, tá? Vou tentar. Vou ver, vou ver até onde vai a minha paciência. Vou ver até onde vai a minha paciência, velho. Mas, é isso aí, velho. Já vai acabar o bagulho aqui. Vocês gostaram desse vídeo? Dá um like, por favor. Só pra mostrar essa classe mesmo, essa classe linda. Olha, perdi um. Quase, quase que rolou um triple. Possivelmente, apareceria um cara ali. Só saiu o badzinho. Oh, não, né? Sei lá. Dá licença. Porra, o cara entra no saco aqui. Mas, cara, testa essa classe. Essa classe sim é muito boa de usar, velho. Ela é muito, muito gostosinha. Aí, eu trollei. Nossa. O cara já virou na hora, velho. O cara era god demais. Que isso, velho. Gente, é nóis. Tamo junto. Dá like. Valeu. Falou. E fui, mano. Olha o tryhardão. Vamos ver. É, mano. Tchau. Tchau. Obrigado.